Galera, pra gente então começar essa linda homenagem pra Dona Saletinha Além de ser aniversário, é dia das mães Vamos todo mundo fazer junto uma contagem regressiva pra ela, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Feliz aniversário, Dona Salete Muitos anos de vida Muitas felicidades Que Deus possa continuar abençoando não só a senhora, mas toda essa galera aqui Que tá aqui pela senhora E pra senhora E uma salva de palmas pra Dona Salete Me lhe de mãos à tarde Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não... Olha só, Dona Salete Primeiro, eu quero uma salva de palmas aqui pra todos os filhos e todos os netos da Dona Salete Foram eles, Dona Salete, que quando procurou a nossa empresa, qual foi o objetivo deles? Exatamente esse Mostrar pra senhora O quanto a senhora é importante pra eles O quanto eles admiram a senhora, não só como mãe, mas sim como uma mulher também E que o que eles são hoje é graças à senhora A senhora deu a senhora, a senhora deu a eles uma família, uma base, uma estrutura E enfim, eu acho que é isso que uma família realmente precisa Uma pessoa que dê a eles a direção correta Uma salva de palmas aí, galera E eu sempre costumo dizer assim Que na vida nós temos dois tipos de presente O presente que tem preço e o presente que tem valor O presente que tem preço, uma calça, um calçado, uma bolsa Ele tem preço, você vai lá na loja, você compra ele Você usa dois, três dias, você acaba esquecendo E o presente de valor? Eu acredito que seja esse A doação de amor, de carinho Eu acho que toda demonstração de amor e carinho, ela é válida E isso sim é um presente de valor Todos os anos, eu e meu marido, Nelson, ele também faz loucuras de amor Ele tá em outro lugar e a gente veio pra cá A gente costuma fazer uma carta personalizada pra cada mãe Esse ano a gente quis fazer uma coisa diferente Eu como mãe também Nós sentamos juntos, conversamos sobre isso Pra deixar o dia mais ainda especial E a gente acabou falando frases que todas as mães falam E a gente elaborou uma mensagem muito legal E não só pra dona Salete Mas eu acredito que pra todas as mamães que estão aqui Vão se identificar com essa mensagem E eu gostaria que vocês ouvissem ela Esse ano eu resolvi fazer algo diferente Ao invés de criar uma carta pra homenagear as mães Eu resolvi fazer um depoimento sobre as mães Mas ao mesmo tempo fazer uma reflexão Pra muitos, essa data, ela é só um comércio E se você acha mesmo isso Pergunte a um filho Que não pode abraçar Ou beijar a sua mãe Seja pela falta dela Ou até por ela estar em outro estado Outro país Veja se ele vai concordar com você E se você quer realmente saber O valor do abraço de uma mãe Pergunte ao filho Que não pode receber esse abraço Eu penso que Deus Quando criou as mães Acho que ele pensou Eu vou criar um ser Que mais se aproxima de mim Vou dar vida Força Coragem Vou criar um ser humano Que suporte a dor Que renuncie a sua própria vida Pra dar ao seu filho Ou a sua filha Que trabalhe 24 horas por dia Sem nenhuma remuneração Ou até mesmo sem nem receber algum elogio Mas que faça tudo Com maestria E com amor Acredito que a palavra Que mais nos aproxima de Deus É a palavra mãe Três letras Porém com um significado Inimaginável E na minha cabeça Deus criou uma escola E essa escola Ela sempre teve Os mesmos professores E os mesmos ensinamentos E eu posso provar isso Quer ver? Quem nunca ouviu a frase Tá frio Leva um casaco E o mais incrível Tá um calor danado E a gente pensa assim Essa minha mãe é doida E mais tarde A gente passa frio E pensa Caramba Minha mãe é porreta Leva um guarda-chuva Vai chover A gente sai dando risada Porque tá um calor danado E por incrível que pareça A gente chega em casa Todo molhado E pensa Caramba mãe A senhora é fogo E é claro A gente A gente não pode esquecer também Principalmente Das frases clássicas O dia em que eu morrer Eu quero ver como vocês vão se virar Eu vou sumir Aí eu quero ver vocês se virarem Eu não sou a mãe de fulano Eu sou a sua mãe Se eu achar aí Eu vou estregar na sua cara Vire esse chinelo Você quer que eu morra? Já almoçou? Tá com fome? Vai jantar? Vai tomar banho? Largue esse maldito celular Vai logo com esse banho Você acha que eu sou a dona da Eletropaulo? Quando você estiver na sua casa Você faz o que você quiser Aqui quem manda sou eu Na volta a gente compra Eu vou contar até três Você não fez mais do que a sua obrigação Tudo sou eu nessa casa Se eu for aí e achar Me respeita que eu sou sua mãe E não os seus amiguinhos na rua Se você não guardar Vai pro lixo Quando você for dono Do seu próprio nariz Aí você faz o que você quiser Não me pede nada hoje Eu avisei Eu não avisei Um dia você vai me agradecer E o pior É quando eu falo o nome completo da gente Aí ferrou E a frase clássica Você é igualzinho ao seu pai Já não esquece a cabeça Porque tá grudada no pescoço Quando eu tinha a sua idade Eu trabalhava e estudava Ah! Eu vi no Face Tá chorando por quê? Engole esse choro agora Levanta desse sofá Sai dessa cama Sai desse celular um pouco Meu Deus Isso não é um quarto É um chiqueiro Você achou isso aqui? Não? Então vai guardar no lugar certo E quando ela não quer falar não pra você na hora Ela fala assim Eu vou pensar no seu caso Quando você tiver os seus filhos Você vai me agradecer E tem também aquela comparação da gente com os amigos, né? Olha, o filho da Maria ajuda ela a lavar a louça E principalmente Quando tem aquele lance de contar a história Constragedora pros amigos Pros namorados Ou pras namoradas Aí é terrível Mas a mais temível de todas É a frase Quando a gente chegar em casa A gente conversa Aí ferrou Portanto Se você é mãe E já falou alguma dessas frases Parabéns Você se formou Na escola da vida Agora Se você é filho E já ouviu alguma dessas frases Parabéns Você tem a melhor mãe do mundo Valorize sua mãe Valorize sua mãe Seu pai Sua família Seus amigos Porque o tempo é cruel Passa muito rápido Dê o valor que a sua mãe realmente merece Porque as coisas mais importantes nessa vida Elas não estão ligadas a dinheiro Dê a sua mãe O que você tem de mais importante O seu Tempo Feliz dia das mães De palma aí galera E daí Às vezes eu me pego Pensando hoje Que eu sou mamãe também Porém A gente vai trabalhar com o coração apertadinho Porque eu deixei a minha mãe Deixei as minhas filhas Pra vir trabalhar É a nossa profissão Elas entendem Amanhã a gente comemora juntas Mas pra mim É gratificante Eu fiz várias homenagens Homenagens Já hoje E aí eu vou olhando Pro rosto De cada mamãe E aí eu consigo ver A alegria Que essas mães sentem E Isso me conforta Porque de uma certa forma Eu estou levando Essa alegria E aí a gente vê Que É tão gratificante Pra mãe Receber Uma homenagem De um filho Não só pelo aniversário Mas por ser Mãe E Pra galera jovenzinha Quando a gente pega no pé Quando a gente briga Não é apenas Implicância Mas porque Se a gente pudesse Levar Vocês no colo A vida inteira A gente faria Mais que eu aprendi Uma coisa Com o meu avô Nós criamos Nossos filhos Pro mundo E a gente tem que ensinar Eles a serem Forte Pro Mundo Não Machucar eles E Gente Enquanto vocês tem Mãe e pai Vivos Perto de vocês Valorizem Falem todos os dias Sim Eu te amo Quantas vezes for necessário Abraça E beija bastante Não esperem fazer isso Em velório Porque não adianta mais Façam em vida E uma salva de palmas Pra essa família Quem é a Simone Tudo bem Simone Se a Simone topar E quiser Eu queria que ela viesse aqui Do meu ladinho Dar uma palavrinha Pra mamãe Topa? Não sei se eu vou conseguir Mas eu vou tentar Maior Do que os maiores Mas eu só quero que te agradecer Por tudo que você já fez Por mim Por meus irmãos Pra minha família inteira Posso não ser a melhor filha do mundo Mas eu vou fazer o possível Pra te fazer feliz E me perdoa Por todas as minhas falhas Eu te amo muito Muito, muito, muito Uma salva de palmas aí Pra Simone, galera Como chama seu irmão Simone? É Edilson? Edilson? Bora pra cá, Edilson É meu amor Por ti Olha lá Como é que ele quer ser Olha lá Como é zona Como é zona Sem palavras pra expressar O amor que eu consigo Com a senhora A senhora sabe Que a gente já É mal criado Com a senhora Mas nós somos falhas Também Mas eu sei Dizer com grande O amor Que não só eu Meus irmãos Os que estão aqui Eu tenho certeza Meus primo Se a gente fala assim Te amo, mãe Fundo o coração Tá bom? Beijo Fabiano? Fabiano? Vixe O meu amor Vou te ver O meu amor Vou te ver Mãe Você é a coisa mais importante Que eu tenho no mundo Não tenho muitas palavras Não esqueça Uma salva de palmas aí Galera Dona Saletinha Falaram que a senhora gosta Que chama assim, né? Alguém me contou Alguém me contou Só não posso falar Quem foi Porque eu não posso ser X9 Se a senhora quiser E topar também Eu queria que a senhora Viesse aqui Do meu ladinho Vamos lá Uma salva de palmas Para a dona Saletinha Não Não sei se eu vou conseguir Eu não sei Se eu vou conseguir Eu quero continuar Ser essa mãe zona De todos Além do meu filho Além do meu filho Eu sou mãe Mãe Do meu Sobrinho De todos Eu sou a mãe de todos Além do meu filho Eu tô nervosa Eu sou a mãe de todos Eu tô nervosa Eu quero ser a mãe zona E eu não tô conseguindo falar Todos são meus filhos De coração Eu amo vocês Tem um, dois, três E dois no céu Mas tem mais na terra Tem mais E outros querem que eu seja mãe também Mais e mais Eu vou continuar Ser essa mãe zona E espero que Jesus Me dê muito, 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 muito Os anos de vida Para eu Para eu continuar Ser essa mulher que eu sou Maria é mãe de todos Faz a sopa de palma aí Galera Dona Saletinha A senhora sabe que também Eu sou mãe adotiva Tem uns amigos Lá da minha filha Adolescente lá Que vão lá em casa Às vezes eles nem conseguem Falar muito com os pais Às vezes os pais São muito fechados E acabam falando comigo E aí eu acho até engraçado E ao mesmo tempo Eu fico muito orgulhosa Até de mim mesmo Falo, caramba Consegui trazer pra mim, né E acabam falando coisas Pra nós Que a própria família Não sabe E eu entendo O que a senhora está falando É muito gostoso Não ser só mãe biológica Mas sim ser a mãe Que você acolhe Pra você E eu acho que Todo o bem que você faz Pro seu próximo Independente de quem seja Ele volta Pra nós Em bem também Né não, galera? Uma salva de palma Eu gostaria que todo mundo Agora cumprimentasse A dona Saletinha Vamos lá Ela parece ser chata Porque se preocupa Quando eu tô na rua Ela é dona do tempo Pega a blusa e o bar da chuva Porque vai chover Eu obedeço E não pago pra ver Eu tenho orgulho De dizer que é minha A mais linda Minha rainha Melhor polo que existe na vida Pra sempre Minha melhor amiga Eu tenho orgulho De dizer que é minha A mais linda Minha rainha Melhor polo que existe na vida Pra sempre Pra sempre Minha melhor amiga Por toda vida Eu me acompanho Meu maior presente É poder te chamar Ela é uma joia rara Minha chuva Porque vai chover Porque vai chover Porque vai chover Eu obedeço Na vida Pra sempre Pra sempre Minha melhor amiga Por toda vida Deus te acompanha Meu maior presente É poder te chamar De mim Meu maior presente É poder te chamar De mim Música Música Baixa É uma joia rara Eina Música Eu vou vibrar assim Eu sei O meu coração querer Já me rodei com outras Mas não consigo te esquecer Seu abraço é você que tem O seu beijo é só você que tem Bota bebê Bota minha mãe Se não for você Não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota bebê Bota bebê Bota bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota bebê Se não for você Não vai ser ninguém Galera, mais uma vez Obrigada, obrigada Simone Obrigada Fabiana, Edilson Por confiar na nossa empresa Confiar no nosso trabalho Dona Saletinha Mais uma vez Parabéns Continue assim Essa senhora jovem Quem gostou Dá um gritinho aí galera Um feliz aniversário Um feliz dia das mães Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo